Olá, boa noite! Está no ar o Boletim em Tempo. As condições dos terminais da capital são um velho problema. Um deles, o T2 da Cachoeirinha, está com as obras atrasadas há seis meses. Mas segundo a Prefeitura, a previsão de entrega é até o meio do ano. O que falta nos terminais de integração? Para quem usa esse serviço, muita coisa. Aqui no T1, por exemplo, os problemas são muitos, não é? A questão da iluminação, como você pode ver, também a sujeira, justamente no velhado também. Nós temos muita dificuldade com os banheiros. Os banheiros são sul, são imundos e a maioria das vezes estão fechados. Além de tudo isso, tem a falta de segurança. A Ana Kézia disse que a situação fica pior à noite. Porque a gente vive a mercê dos bandidos aqui. A gente, aqui é constante os assaltos. Falta a tipo de cemeto. A estrutura do T1 é precária. O asfalto está cedendo e isso prejudica muito a vida de quem trafega por aqui. A quantidade de passageiro é muito grande, aí baixa muito o ônibus. Aí arrasta. E a manutenção é cara, né? E não é só o terminal do centro que está em condições precárias. No famoso T5, na Zona Oeste, a hora do rush é um caos. Nesses dois terminais, a prefeitura planeja uma reforma ainda esse ano. O T1, que na verdade, a vontade e a determinação do prefeito é que nós façamos dali um grande parque aberto, uma grande estação aberta, com o mais verde possível ali naquela área. Agora vamos ao bairro da Cachoeirinha, no Terminal 2. A situação é diferente. A obra orçada em 2 milhões de reais está atrasada há seis meses. Uma estrutura improvisada foi montada nas ruas próximas. E com toda essa demora, o custo total quase dobrou. Aqui do lado de dentro, mais de um ano depois do início das obras, a base de concreto já está concluída. Segundo o engenheiro responsável, 90% já está feito. E o secretário municipal de infraestrutura disse que até o meio do ano o terminal será entregue à população. Mas e do lado de fora? O que os comerciantes e os usuários de transporte público fazem enquanto um dos terminais mais importantes da cidade não fica pronto? A principal reclamação é a questão do pagamento da passagem. Muitas pessoas que não têm a carteirinha do Sinetran precisam pagar por duas viagens. Você paga a passagem porque o terminal servia para a integração. Então, já que você paga a passagem, utiliza essa passagem, você está pagando. Então não é terminal, é uma parada improvisada. A gente tem que pagar outra passagem aqui para quem não tem carteirinha, para quem não tem o vale de transporte. Fica muito difícil também. A estrutura é outro problema. Quando está muito lotado, a gente fica meio que para fora do telhado. Fica difícil de pegar ônibus também. Às vezes o ônibus é para passar de um lugar, passa no outro. Aí fica muito complicado. E a falta de segurança, então? À noite tem muita salto aqui. A segurança está horrível aqui. Mas apesar de todas essas dificuldades, os comerciantes têm esperança que o movimento volte ao normal quando o terminal for entregue. Foi a promessa que a gente falaram, né? Para a minha mãe, que o terminal iria voltar em junho. Espera que eles cumpram, né? É, eu espero mesmo. A gente está hoje para voltar para lá também, né? Só que talvez falam um dia, uma certa data, e quando chega essa data não está. Aí adia mais um mês ainda. E hoje à tarde, o prefeito Arthur Neto assinou a lei que autoriza a licitação para a circulação de táxis aqui na capital. Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A lei foi sancionada pelo prefeito Arthur aqui no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus, com a presença da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e o Sindicato dos Taxistas. A placa é para motorista que trabalha e que merece sustentar sua família honradamente, sem correr riscos e sem se esfalfar fisicamente para satisfazer a ambição de quem às vezes não mora nem no Brasil. Inicialmente, 39 novas placas devem ser licitadas. Os candidatos interessados devem ficar atentos ao lançamento do edital que está previsto para o dia 19 de abril. O foco é atingir, beneficiar as pessoas que realmente são taxistas, porque tem muita gente que adquire uma permissão para alugar e esse não é o objetivo. A lei é muito clara agora. Então tem bastante critérios para que pessoas que não têm a intenção de ser taxista vençam. Quem tem que vencer é quem é profissional da área. Para o Sindicato dos Taxistas, a licitação vai permitir que os condutores auxiliares dos táxis passem a ter a permissão da placa por no mínimo 10 anos. Eu volto com você aí no estúdio. Eu sou Márcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo. Música Música Música